Nada acabou Fala e esqueci Não, não é bem assim Tem muito longe de nós Aqui em Redo Funda na mistura, na mistura É sábado 16 A partir do meio-dia No colégio Jardim Meninos Avenida Direitos Humanos 717 Subindo e deve-se estar fazendo Uma roção gostosa pra você Fala o que passou Tive o cacabé Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Dentro de nós Dentro de você Segue a vida Como eu vou Pensando em mim Sigo com a vida Pensando em ti Saiba que tiver Eu vou Saudar Sem você Eu vou Entrando em mim Tive o cacabé Então a gente